Pacientes aguardando horas e horas por atendimento, esgoto correndo a céu aberto em unidades de saúde, gente que perde a cabeça e acaba agredindo funcionários. É essa a realidade em muitos cais da Grande Goiânia. Não é novidade para ninguém o caos na saúde pública em Goiânia. A TV Serra Dourada tem mostrado diariamente o sofrimento da população que necessita do atendimento. Demora na emergência, falta de vagas em UTI, falta de atendimento pediátrico. Não por acaso, todos esses problemas têm gerado cada vez mais revolta. Uma fúria que em alguns casos acaba em agressão. No cais Cândida de Moraes, uma mulher se revoltou por não conseguir atendimento e teria agredido uma funcionária do local, que revidou jogando uma lixeira na direção dela. Na semana passada, na UPA do Jardim Itaipu, outra situação grave. A Guarda Civil Metropolitana conteve uma mulher que, segundo eles, estaria exaltada. A jovem Paula Santos, de 25 anos, que estava aguardando o atendimento com muitas dores nos rins, afirma ter sido agredida pelos guardas. É um absurdo isso! A mulher está com fólica de rins! Isso é uma fã que pegou na cara! E não é preciso muito para descobrir o porquê de tanta revolta da população. Olha só essa fila de gente, a maioria de idosos, eles relataram para a nossa equipe que estão aqui desde as três da manhã tentando conseguir o check-in. Ali só tem um atendente, o sistema pela manhã já caiu, agora ele voltou, mas com muita lentidão. Infelizmente, a maioria dessas pessoas que estão aqui vão voltar para casa sem nem ter conseguido ser atendido. Os idosos ficam aí no frio, pegando chuva, igual a outra vez que a gente ficou aqui na chuva, três e pouquinho da manhã, aí chega aí, não tem senha, não tem mais, e se não vir cedo, volta para trás. A minha nora veio duas vezes na semana passada, deste jeito. Não conseguiu. Aí hoje eu vim. E aí é um descaso. E infelizmente, problema é o que não falta. Nós recebemos a denúncia de que próximo aqui dos consultórios médicos teriam vazamento de esgoto e olha só nas imagens que você vê agora na sua tela, olha só a situação do vazamento de esgoto. O mal cheio aqui é terrível, insuportável. Imagine só você ter que esperar atendimento médico, doente, passando mal, nessa situação. Eu estou de máscara porque lá onde a gente vai ser atendido agora está em esgoto puro. Mas apesar de todos os problemas, a dona Maria Marculina lembra, perder a cabeça e sair agredindo os funcionários não é a melhor opção. A briga não resolve não. O que resolvia era nós unir e ver que todo mundo a necessita, porque a briga não vai resolver também não. Todos os dias, seja verbal ou fisicamente, eu tenho uns grupos que a gente tem na área da saúde e é colocado lá. Ah, o servidor foi agredido, o servidor foi não sei o quê. Ninguém está aguentando mais. Eu estou aqui e gostaria de pedir para quem estiver lá na Secretaria Municipal de Saúde, nos ajude. Nos ajude, né? O clamor de muitos pacientes em relação ao vazamento de esgoto no CAIS Chacra do Governador. A Secretaria Municipal de Saúde disse que há uma equipe, desde o início da manhã de hoje, trabalhando para corrigir esses problemas. Já sobre o agendamento, a Secretaria orientou que os exames podem ser marcados durante todos os dias úteis do mês e não somente nos primeiros dias aí do mês. O agendamento pode ser realizado em CAIS, CIAMES, Centros de Saúde e também Centros de Saúde da Família.